Eu vou tomar pinto com limão, eu vou tomar pinto com limão A macharada no isque, eu mantendo a tradição Eu vou tomar pinto com limão, eu vou tomar pinto com limão Ele tá se importada, eu bebendo no latão Olha que eu cheguei no bar, pra tomar uma decisão Não sabia o que beber, nem sequer tinha noção Chamei o amigo garçom, pra me dar uma opinião Ele falou bem baixinho, tome pinto com limão Não é questão de dinheiro, nem razão pra parecer É que essa é a mistura que eu gosto de beber Garçom traz mais uma dose, e hoje eu vou me embriagar Bote pinto com limão, e deixo o povo falar Eu vou tomar pinto com limão, eu vou tomar pinto com limão A macharada no isque, eu bebendo no latão Mais um do poeta Pitu, mania de brasileiro Cuida menino!